Eu acho que nós vemos exatamente o mesmo efeito UberTaxi, não é? Um bocado a resistência ao que estava a acontecer e ao que estava a mudar e nós é que somos e um bocadinho falta de humildade, mas ao mesmo tempo também não posso dizer que é só isso, porque é difícil teres uma estrutura grande, montada, esta mudança, mudar um porta-aviões leva o seu tempo, é muito mais fácil quando as três tipos e uma garagem mudam tudo num estante. Agora, quando tens todo um sistema de crenças, de remunerações, feito de uma determinada forma, leva o seu tempo a dar a volta, mas eu acho que também houve um efeito tardio de entender a dinâmica e de ter um bocadinho de visão para perceber onde é que lá à frente as coisas iam mudar. Mas ao mesmo tempo o digital também vem, também tem cota-parte de responsabilidade. Quando nós pensamos que tudo acontece muito mais rápido, velocidade com que as coisas acontecem e depois nós queremos saber tudo sobre tudo e isso faz com que nos ficamos pela rama, porque lemos só as gordas e passamos de uma notícia para a outra e de repente a nossa atenção fica fragmentada. Isto afeta não só o jornalismo, como afeta a indústria literária. Nós, de repente, temos que pôr a mão na consciência e perceber que o nosso cérebro, a nossa capacidade de atenção, quer dizer, quando ouvimos aquelas histórias de ah, agora as crianças todas sofrem déficit de atenção, nós todos sofremos déficit de atenção, vamos lá todos para o psicólogo dizer, olha, eu não consigo ficar concentrado numa coisa porque eu salto de uma para a outra e depois as pessoas dizem, ainda no outro dia estava com uma pessoa com quem estava a gostar da conversa e de repente dizia, ai, mas eu agora começo o início do livro e depois vou ver o fim e depois vejo o fim e vejo que é interessante ler o resto. E, portanto, este comportamento no livro é aquilo que se passa no nosso comportamento digital e pessoas que dizem que, ah, aquela parte da série era chata e então eu passei para a frente, nós fazemos skip a tudo, é skip ao livro, skip à série porque esta parte queria ver mais rápido, porque percebi que aquela parte era chata e já percebi como é que ia acontecer e fui ver mais, acelerei a série, leio o início da notícia, achei que era interessante e fiz forward e partilhei com toda a gente e nem sequer tinha lido o todo e, portanto, isto tem reflexos enormes no todo, que é o jornalismo, a literatura, mas eu acho que também, como temos aquele nosso comportamento, nós nunca deixamos de ser crianças e, portanto, o nosso entusiasmo com a novidade depois também passa aquele pico de euforia e, de repente, começamos a pôr a mão na consciência e dizer, epá, eu já não me consigo concentrar, já não leio uma notícia do início ao fim, há quanto tempo é que não consigo acabar um livro? Quantos é que eu comecei e não acabei? E eu acho que estamos a entrar na fase, começamos a questionar-nos e depois também, por isso é que também se ouve falar no... Havia o FOMO e agora há o JOMO, tipo, Fear of Missing Out e agora é Joy of Missing Out, é, tipo, agora preciso de parar e desligar e ler um livro e recuperar a minha capacidade de atenção, recuperar a minha profundidade, porque isto depois é assustador, porque ficamos todos muito superficiais, as ideias ficam superficiais e começamos a ligar isto tudo e uma população que passa o tempo todo entretida nas redes sociais, a ver as coisas pela rama, entretida só a ver os Netflix ou as Fox ou... Quando temos a nossa população toda entretida, ou nas... no gaming, de repente, porque é que estamos todos tão entretidos? E claro, isto provoca-nos aqui uma série de estímulos que são viciantes, mas depois deixamos de nos dedicar àquilo que efetivamente interessa, que é ter uma opinião mais fundamentada, que é participar nos temas que efetivamente são importantes para a sociedade, por isso vemos os níveis de participação em temas relevantes que são muito baixos, o nosso interesse pela política, o perceber que, sim, não estamos contentes com os políticos, mas não é não votar que nos vai trazer melhor política, e então isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca, mas eu quero acreditar, porque ainda acredito na humanidade, que nós todos vamos começar e temos o nosso papel, e aqueles que vão acordando para esta alerta têm o seu papel e esta missão de provocar este pensamento e esta reflexão no... acorda, para um segundo e vê o que é que nós todos estamos a fazer, porque todos temos responsabilidade nisso e o nosso sistema operativo vem com falhas e nós temos é que reconhecer estas falhas e ir corrigindo. é que nós temos o nosso sistema operativo vem com falhas e ir corrigindo. Obrigado.